E aí rapaziada, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal chamado dia a dia de um repositor. Rapaziada, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o setor de laticínio. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. É sobre o setor de laticínio, galera, porque eu quero passar para vocês as informações sobre o setor de laticínio. Algumas pessoas irão começar a trabalhar nesse setor no qual ele é muito sensível, ele é muito delicado, onde os produtos se vencem muito rápido, rapaziada. Se vocês não tiverem cuidado, a probabilidade de uma auditoria pegar produtos vencidos no seu setor é assim, é muito rápido. Fora a questão dos clientes, eles também podem encontrar produtos vencidos no setor de laticínio. Então, esse é um vídeo específico para quem vai trabalhar aí na área do laticínio, galera. Eu quero falar para vocês que eu já passei pelo setor de laticínio e para mim é um setor terrível. Para mim foi uma experiência, eu posso dizer assim, é uma experiência inesquecível. Por quê? Não que a minha experiência foi uma experiência boa, mas sim trouxe para mim aprendizado. E eu quero passar para vocês aqui, como eu estou passando, que vocês possam ter muito cuidado no setor de laticínio, pessoal. Se você trabalha no setor de laticínio, deixa aqui embaixo e também deixa aqui embaixo se os clientes já pegaram algum produto vencido na sua sessão. Ou também se a auditoria, se ela já pegou produtos vencidos na sua sessão. Eu quero só aqui falar para vocês que não entendem de fato o que é auditoria. A auditoria, pelo menos lá onde eu trabalhava, era uma vez por semana, era uma vez por semana, era isso mesmo. Era uma vez por semana, a moça, eu lembro até o nome da moça, a Bruna. A Bruna, olha gente, a Bruna vem aí, olha a Bruna, é a Bruna. A gente corria doido aí para poder aí estar ajeitando aí algumas pendências, tá? Mas voltando aqui para a questão do raciocínio. Então, auditoria, para você que não conhece e para você que já conhece, me corrija se eu estiver errado, tá? Auditoria, rapaziada. Já já eu volto para a parte do laticínio, tá? Auditoria, rapaziada, é o quê? É uma moça que vai no supermercado ver o que está errado para pontuar. Se ela encontrar produto vencido, lascou-se, entendeu? Ela encontrar produto vencido aí, lascou-se, sujeira, quebrou também. Então, quando a Bruna, ela ia lá para a empresa na qual eu trabalhava, ela entrava primeiro na parte do laticínio, o foco dela era laticínio, entendeu? Então, eu lembro como hoje ela entrava no açougue, olhava os maquinários, ver se os maquinários estavam sujos. Se estivesse sujo, ela com o caderno dela lá, ela notava lá a sujeira, as coisas que ela encontrava de errado, ela saia ali pontuando, entendeu? Depois ela ia ali para a parte do açougue para ver se, de fato, tinha algum alimento ali com contaminação cruzada. Depois olhava o ralo, o lixo, o teto e depois ela entrava ali na parte dos frios, né? Ela entrava ali, abria a porta, dava uma olhadinha ali na parte do teto, olhava por ali, entrava na câmera resfriada, olhava, ver se tinha alguma coisa ali por baixo, enfim, rapaz, é só para adiantar aqui, tá? Então, a auditoria funciona assim. Depois ela ia lá no computador dela para passar o relatório, ver o que foi pontuado ou não. E outra coisa, e no final do mês, rapaziada, tinha essa questão, se ficasse vermelho, amarelo, era vermelho, amarelo e verde. Se ficasse vermelho, a gente estava bonito na foto. Mas só lembrando, se a Bruna encontrasse produtos vencidos, principalmente de laticínio, a gente levava a advertência, entendeu? A gente levava a advertência. Então, só voltando para a parte do laticínio, tanto na loja quanto dentro da câmera, pessoal, olhe os produtos do laticínio no piso de venda, olhe o laticínio dentro da câmera para que não possa encontrar produtos vencidos, entendeu? Então, tenha um plano de ação, vocês que trabalham aí na área de laticínio, Adelmo, mas como é que eu vou fazer um plano de ação? Então, rapaziada, eu fazia assim, deixa eu falar para vocês, eu fazia o seguinte, por exemplo, eu pegava um caderno, mas não era no caderno, era numa maquininha lá que a gente fazia um esquema lá e dava certo. Por exemplo, laticínio tem várias portas, né? Tem várias portas, várias divisões. Então, um dia, vamos supor hoje, hoje eu vou fazer essa parte aqui, vou fazer o pente fino nesse lado aqui, ou você fazia assim, ou você fazia assim. Mas para ficar melhor, era melhor assim, você pegava a porta de cima para baixo e fazia a questão do pente fino. Adelmo, mas o que é pente fino, rapaziada? O que é pente fino é vocês tirarem, está olhando, melhor dizendo, olhar produtos por produtos e está anotando aí no caderno. Rapaziada, se puderem, né? Se onde você trabalha, se puder usar telefone, use o recurso do celular para estar tirando foto dos produtos que irão vencer. Outra coisa, rapaziada, você tirou foto, você tirou foto, coloca as quantidades e coloca o dia que vai vencer. Só lembrando, rapaziada, você pode estar fazendo um grupo, né? Você pode estar fazendo um grupo para você mesmo, você adiciona a sua esposa, a sua namorada, o seu filho, só para que essas informações vá para esse grupo no qual você possa estar visualizando, olhando aqueles produtos que irão se vencer, tá? Adelmo, mas o que é que eu vou fazer? E outra coisa, pessoal, deixa eu falar aqui para vocês, tá? Vamos lá que eu encontrei produtos que vai vencer no final do mês. O que é que eu faria? Pessoal, eu faria o seguinte, eu notaria, quando você está fazendo pente fino, você vai encontrando oportunidades. Então, pessoal, se você encontrar produtos que vai vencer no final do mês, pegue a quantidade, olha só, pegue as quantidades, note no papel a validade e passe para o seu encarregado, para que eles, para o seu encarregado e para o seu gerente, tá? Passe para o seu encarregado, depois passe para o seu gerente as quantidades, as quantidades e o dia que vai vencer. Por que isso? Quando você passa para o seu encarregado, é para o seu encarregado mandar e-mail para o comprador, para o pessoal da parte de cima, para que eles possam rebaixar, tá? Rebaixar é a questão de baixar o preço. Se estava R$5, fica aí por R$2,99, entendeu? Então, principalmente laticínio, que laticínio ele vende-se muito rápido, rapaziada. Então, faça isso, passe para o seu gerente, para o seu encarregado, para que eles possam ter aí, para que eles possam ter essa ação de rebaixa no laticínio. Pessoal, faça pente fino na sua seção do laticínio, depois vá para a câmera, passe um pente fino dentro da câmera, no piso de venda, não deixe que esses produtos se vençam e se vencer, que você possa ter sinalizado. E outra coisa, pessoal, você passou para o seu encarregado, você passou para o seu gerente, passou 3, 4 dias, ele não falou nada, vá lá de novo e diga, ó, eu passei as quantidades para o senhor e até agora o senhor não me deu nenhuma resposta. Isso você fala para o seu encarregado. Chegue para o seu gerente e fale, olha, eu passei as quantidades para o encarregado, fulano e tal, e até agora eu não tive nenhum resultado. Eu estou passando para o senhor, porque se os produtos vencerem, eu não sou culpado, estou passando essas informações para vocês, para ter um plano de ação, para que esses produtos venham baixar e que não possa ter muita quebra. Entendeu, rapaziada? Então esse foi um vídeo específico falando só sobre laticínio. A laticínio, as validades vencem muito rápido. Tá bom, rapaziada? Chegamos aí ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Já peço a vocês que ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe os comentários aí, compartilha para amigos, para aquelas pessoas que vão começar a trabalhar agora na área dos mercados, tá bom, rapaziada? Lembrando também, vou estar deixando aqui na descrição um link do nosso grupo chamado Escola para Repositores. Clica nesse link que vocês vão ser redirecionados lá para o nosso grupo, tá bom? Então forte abraço, até o próximo vídeo e fui, rapaziada.